O que é isso, deputado? Isso é meu pacote de medidas a favor da trabalhadora brasileira. Belo pacotaço, não é, Carlota? Realmente, é muito bonito. Fique longe desse velho tarado, senão ele vai meter o pau no meu pacote. Quer me explicar o que está acontecendo? Carlota, se eu não levar a vestida assim, a deputaiada no Congresso não presta atenção nas minhas reivindicações. Por isso que eu tenho a rola do meu papel. É, ninguém trabalha no Congresso, Carlota. É todo dia, um acusando o outro, entendeu? No escândalo do Lava Jato, um chega para o outro e fala Vossa Excelência é um safado corrupto. O nobre colega, o ladrão sem resposta. É, eu não aguento mais, entendeu, Carlota? Meu negócio é trabalhar, eu quero trabalhar. Desde quando o senhor resolveu trabalhar? Desde as manifestações às ruas. Quando ouvi a mulherada batendo panela e cantando o hino nacional. Isso trocou meu coração. Cortou meu coração. Por isso, o João Plenário vai lutar pelas trabalhadoras do Brasil. Como é que é? Como é que é, deputado? Quer dizer que o senhor vai lutar por todas nós agora? Sim, sim. Eu estou levando o meu pacotinho de projetos que vai melhorar a vida de todas vocês. Não, 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 nem acredito. E quais são os seus projetos? É, qual a profissão da minha querida? Eu sou engenheira. Engenheira. Que coisa extraordinária, eu adoro engenheira. Olha, no meu projeto, o curso de engenharia para as mulheres era gratuito, viu? Nossa. Não vai pagar um tostão. Milário, muito obrigada. Fica com Deus. Eu não faço mais do que a minha obrigação, não é? As engenheiras, o mercado de trabalho é mais construção. Mais construção é mais propina no bolso do João, não é? Eu sou professora, deputado. Quais são os seus projetos para nós? Não, professora, não tem, não tem, não tem, não tem. Meu amor, qual é a sua profissão? Eu sou advogada. Advogada. Eu adoro advogadas. Lutarei para que as advogadas recém-formadas entre direto no mercado de trabalho, sem passar pelo aquele difícil exame da obra, tá certo? Ai, lógico, deputado. O senhor é um amor, obrigada. Eu não faço mais do que a minha obrigação. Afinal de contas, são vocês, não é, que livram nós políticos da prisão. É, certo. Meu anjo, meu anjo, e você conhece a sua profissão? Bem, eu tenho três empregos. Stripper numa boate, massagista em sauna e acompanhante de empresários. Kinga, Kinga. Que que é? Carlota. Carlota, Carlota. É a mesma profissão da tua irmã que era lá na bunda. Ah, boa, boa. Que coisa de profissão linda. Eu adoro Kinga. E o que o senhor vai fazer pela nossa classe? Bom, em primeiro lugar, nós vamos legalizar a profissão, entendeu? E vocês vão poder cobrar para mexer acima da inflação. Ah, o senhor é um docinho. Obrigada, senhor. Eu estou fazendo mais do que a minha obrigação, não é? A irmã do bode velho está ficando aposentada, não é? Aquela Kinga velha, aquela Kinga velha. Educado, o senhor tem projeto para as engenheiras, para as advogadas, até para as quengas, né? E para nós, professoras, isso não tem projeto nenhum, deputado. Eu já disse que não, pô. Eu já disse que não. Mas, deputado, pera aí. Que o senhor queira ajudar as engenheiras, eu concordo. O Brasil precisa de engenharia. Que o senhor queira ajudar os advogados. Muito bom. Está cheio de ladrão aí para ser defendido. Mas as professoras, que nos ensinam o beabá, que nos ensinam a ser gente, que nos ensinam tudo o que existe na vida, nos dá educação. O que é isso, Magento? A professora? A professora que nos dá cultura, deputado. Ui! Você não vai ajudá-las? Por isso mesmo, Carlota, o povo tem que continuar analfabeto. Se der cultura para o povão, nunca mais nós vamos votar no João. Até que ele vai. O meu pacotão, meu pacotão. Obrigado.